Ontem nós mostramos aqui no Balanço Geral o pau caiu na folha, uma briga envolvendo um homem, um camarada lá de 45 anos e vários estudantes na porta da escola estadual Antônio Correia de Carvalho em Varginha. Fica lá no alto do bairro Monte Serrat, próximo do bairro Corsete. O homem vai separar a briga, uma moça empurra ele duas vezes, ele empurra a moça duas vezes, ela mete a mão pra cara dele e ele vai e soca o pé no meio do sovaco dela sem dó. Ela cai pro chão e aí, meu amigo, juntou a molecada tudo. Sabe aquela expressão, eu vou brigar com você, mas eu vou chamar minha turma? Olha lá, juntou um turmão, rapaz. Partiu pra cima do cara, olha, o trem pegou. A violência no local tem preocupado pais e alunos que pedem inclusive providências na segurança. Pelo seguinte, a hora que eu tô me juntando um rapaz, dando bicudo, dando chute, dando murro, chegaram a quebrar o nariz dele. Ele foi ameaçado com facas. A nossa repórter Eliane Moreira foi até a escola e vai trazer essa matéria agora pra gente completa dessa brigaiada, desse forfê danado, lá no alto do bairro Monte Serrat e do bairro Corsete, na cidade de Varginha. Começando quente o nosso balanço geral. Balança aí. Uma cena que tem se tornado frequente. Brigas entre adolescentes na porta da escola. Estas imagens feitas na porta da escola estadual Antônio Correia de Carvalho, no bairro Monte Serrat, em Varginha, mostram uma grande confusão. Duas estudantes de 17 e 13 anos discutem, até que um homem chega e parece tentar acalmar a situação. Mas ele se envolve na briga e acaba agredindo uma das adolescentes. O homem que se envolveu na briga é morador de um bairro próximo. Ele registrou um boletim de ocorrência. Nossa produção entrou em contato com ele, mas o homem não quis gravar entrevista. Esta estudante viu a confusão e ficou indignada. Hoje eu vi aquilo lá, que uma briga me deu um aperto, uma agonia, vontade de sair. A violência na saída desta escola tem deixado pais e mães preocupados. A Dircinea tem três filhos matriculados na instituição. Ela escolheu uma casa bem próxima da escola para ter tranquilidade. Mas não é o que vem acontecendo. Desses 15 dias, a gente tem três brigas, que assim, de arrancar sangue um do outro na porta da escola. Eu tenho que levantar de manhã para levar as meninas na porta da escola, ficar vigiando as meninas para sair da escola. A hora que tem educação física, tem que estar olhando, porque a gente fica preocupado de mandar as crianças na escola. O que a Dircinea faz não é excesso de zelo, não. Nos últimos 15 dias, segundo os estudantes, foram registradas três brigas do lado de fora da escola e uma delas dentro da instituição. Mas esse não é o único motivo de preocupação. Em frente à escola, tem esse terreno, que, segundo os moradores, é usado por usuários de drogas e por alunos que preferem não frequentar as aulas. Eu vejo muita criança que fala que vai na escola, não vai na escola. Ele sai, fica debaixo dessas árvores aqui, matando aula. A Isaura mora no bairro há 21 anos. Segundo ela, as brigas entre os estudantes acontecem com frequência. Todo dia, toda hora. E a gente não tem uma segurança, nem nada. E eu não tenho um filho que estuda, mas já estudaram, né? Minha netinha mesmo não ia estudar, mas como ela já mudou de bairro, né? Eu dou até um pouco de graça a Deus, porque não tem segurança nenhuma, né? Segundo os pais e moradores, a falta de policiamento colabora para o aumento da violência. Por não ter uma rotina de patrulhamento, a frequência das brigas aumenta. É assim, quando eles passam, não está naquele momento. Sai tudo de perto, já vê, sai. Aí, a hora que eles pegam, vão embora, eles voltam tudo de novo. Então, não adianta. Nós entramos em contato com a polícia militar, que informou, por meio de nota, que a PM tem o projeto Patrulha Escolar, que realiza visitas semanais em instituições particulares, municipais e estaduais. Mas, como não é possível saber qual dia da semana será feito o patrulhamento, os pais preferem vigiar e buscar os filhos na porta da escola. Ela tem medo do meu sobrinho, eu venho buscar. É, acaba atingindo as crianças. E se o pai ou a mãe não podem ir, algum parente vai. É o caso da dona Maria Aparecida. A filha teve um compromisso e, mesmo cansada, ela foi buscar o netinho. Fica preocupada, minha menina preocupa, eu preocupo. A dona falou assim, mãe, só não deixa o menino sozinho, jamais que eu vou deixar. Por telefone, a direção da escola informou que foi orientada pela Superintendência Estadual de Ensino a não falar sobre o assunto. Cada vez com mais medo, esta adolescente confessa que não vê a hora de concluir os estudos para não precisar mais voltar na escola. Está doida para formar para sair desse ambiente? É, para sair desse ambiente. Para ser diferente, para ser melhor, né? Para dar uma motivação ainda mais para a gente estudar.